Meu coração, meu sabedoria Vem se encontrar Deixa-se andar Só que eu tenho no céu Adentro da rua Eu cantou a lenda Exenta atrás do céu Só que eu tenho no céu Só que eu tenho no céu Eu não vou ter o meu lugar Só que eu tenho no céu Eu não vou ter o meu lugar